Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Eu vivo a implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, dei de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Só espero um dia Chegar a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Não vou mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando e querendo te ver Converso com a lua E saio pra rua Tentando te encontrar Depois dos embalos Nas noites perdidas Sozinho Eu fico a pensar Ai 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 O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Converso com a lua Converso com a lua O que é que eu sou sem você? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceram, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Saiba que te quero, meu amor de saudade Sem você aqui, meu amor de saudade Sem você aqui Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceu, que não perdeu Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em ti Sigo com a outra na vida pensando em ti Sem você aqui Sem você aqui Segue a vida com a outra na vida pensando em ti Que um dia que deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Eu paro de sonhando, mas foi tudo em vão Rotei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Aô, parceiro do lado do lado do lado Olha nós do cabarete novo E aí, gente? Vamos lá, moleque! Tira a mão do bolso, cara da puta Vamos bater, pai, gente As andorinhas voltaram E eu também voltei Usaram o velho ninho E um dia que deixei Vocês, vai! Nós somos andorinhas Quem cantam? Quem cantam? Quem cantam? Quem cantam? É Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Igual a andorinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz serão Vambora com nós, moçada Vambora com nós, moçada! Nós somos andorinhas Que vão e que vem A procura de amor Às vezes volta Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Igual a andorinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Não faz verão Não faz verão O amor de prima terra Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor O amor de prima terra O amor de prima terra Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão O amor de prima terra Traz de volta A alegria Onde existe solidão O amor de prima terra 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 Foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você eu não me arrependo, das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um pato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu vou te esquecer nunca mais. Se te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você eu não me arrependo, das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, tiro certo, esperando alguém cair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito, manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Nunca mais. Olha, quero te dizer, precisamos conversar, antes que... Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos. Agora eu sinto das vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente, amor eu não sinto. Fico cansado de tentar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me perder. Alguém que emende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde e desistir de tudo. Repassa os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Ah! Pelo menos dessa vez vê se me entende. E coloque de uma vez nessa cabeça que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor. Tô ferido, machucado, por favor. Vê se mata a solidão que me apavora. Não vai embora. Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei. Se eu devia o meu pecado, já paguei. Por favor, não me ponha seu castigo. Fica comigo. Quero fazer com você o amor mais gostoso. Quero transar com você os meus sonhos de amor. Tira de dentro de mim o amor que deseja. Joga esta mala no chão, tranca a porta e me beija. Tô bebendo mais que eu falar mesmo. Tento esquecer, mas não tem jeito. O desgrameira que me arrebenta. Eu também tô passando por isso. Ela fez em tanto ao feitiço. Pobre inocente. Tão inocente. Tão inocente. Ai, 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 Ai. Nesse, volta pra um vagabundo. Hoje eu tô alogado, feito um cão sem dono. Feito um cão sem dono. Ai, 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 ai. experimenta essa solidão perdido sem rumo não sei o caminho perdi minha razão dação bebe essa comigo saideira da solidão tô bebendo mais que eu falar mesmo tento esquecer mas não tem jeito ô desgrameira que me arrebenta eu também tô passando por isso ela fez entanto ao feitiço pobre inocente tão inocente ai, 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 ai nesse volta pra um vazabundo hoje eu tô largado feito um cão sem dono feito um cão sem dono ai, 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 ai experimenta essa solidão perdido sem rumo não sei o caminho perdi minha razão dação bebe essa comigo saideira da solidão busquei o brilho do seu olhar e não encontrei te procurei te procurei nas ruas e praças sozinho fiquei sozinho fiquei sozinho sozinho fiquei sozinho fiquei e e com quem estará com quem com quem estará é será onde ela anda com quem estará com quem Em quem pensará, em quem pensará. Outra noite saio à procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? 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 Outra noite saio à procura pra te encontrar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Em quem pensará? Em quem pensará? Em quem pensará? Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. E não encontrei. E não encontrei. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar. O verde é aquele olhar. O verde é teu olhar. Avanço vermelho do trânsito. Avanço vermelho do trânsito.